Hoje aqui no Cidade, agora eu me encontro com a secretária de Cultura Yolanda Vial e com o nosso cantor da cidade, Justino Leandro, para falar sobre o segundo arraial municipal que vai acontecer na cidade. Yolanda, adianta para a gente, fala o que vai acontecer nesses dias de festividade. A festa junina no município de Iuna, ela é bastante tradicional, tanto nas escolas quanto na praça realmente. E Iuna sempre promoveu o arraial a nível municipal. Então foi hora da gente dar o nome, nomear esse arraial, né? Ficou o arraial municipal. Esse ano a gente conta com a participação da Secretaria de Educação, com a participação das escolas, com a equipe da secretaria ajudando a gente. A gente conta também com a Secretaria de Assistência Social, através do Centro do Serviço de Convivência, tanto dos idosos quanto das crianças, com participação, quadrilha, né? Nós temos também a participação da escola Henrique Coutinho, da escola Santíssima Trindade, que são escolas estaduais. Então nós temos vários parceiros. Secretaria de Obras, para ajudar a gente naquela fogueira bacana, né? Porque não pode faltar. Então, assim, o povo não perde por esperar. Barraquinhas, comidas típicas, quadrilha e um show espetacular do nosso amigo Justino Leandro, né? Que é nosso parceiro aqui em Iuna, artista da terra. E que tem uma novidade também, tá? Para esse arraial. Vai estar gravando o seu DVD com a participação de alguns amigos. Ele vai poder falar para vocês um pouquinho mais. Então o arraial, ele está aqui para a gente curtir, curtir essa tradição, esse resgate cultural. E vem para a Iuna, porque a Iuna tem festa junina. É, isso aí, gente. Vai ser um show especial que eu vou estar fazendo. Já estou muitos anos na caminhada. E Holanda, hoje como secretária da Cultura, já foi minha professora, minha amiga particular. E a gente fez essa parceria aí. Meu sonho era gravar um DVD aqui na minha cidade, né? Porque aqui estão minhas origens, sou de família de músicos. Então, com certeza, meu povo tinha que assistir aí o meu trabalho, que vai ser aberto ao público, né? Não vai ser cobrado nada. Vou vir com uma mega estrutura, uma produção maravilhosa. Vai ter várias participações especiais, né? Para aclimentar ainda mais esse trabalho meu novo aí. Arraial Municipal, no dia 23 de junho, na Praça do Ginásio, né? A Praça Antilles Faria, que já se tornou a Praça de Eventos do município. E, mais uma vez, convidando toda a comunidade, convidando todos os iunenses para fazer parte dessa festa gostosa com a gente. Vão lá prestigiar as escolas, as entidades, tá? Porque, eu não falei antes, mas nós temos também a participação da PAI. Nós temos a participação do Lar dos Velhinhos. Então, tem muita gente bacana junto com a gente. Então, vem pra cá, vem prestigiar essa festa junina. Vem se divertir com a gente. E mais esse evento bacana, esse evento cultural. Tchau.